Olá, galera! Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur trazendo notícias no mercado de criptomoedas. Estou utilizando o site CryptoNews Flash com o tema A Ironia. Depois de processar Ripple, Jay Clayton, o ex-presidente da SEC, agora se juntou a uma empresa de 2 bilhões de dólares que apoia XRP. É irônico ou não, né? Quero até ler essa notícia aqui junto com vocês para ver o que está falando. Antes de começar a ler a notícia, galera, quero muito agradecer a vocês inscritos pelo apoio que vocês me dão. Muito obrigado mesmo. Vamos ver o que está falando aqui para nós. Em dezembro de 2020, parece que vai começar com um resumo, né? Vamos lá. Poucos dias antes de deixar a Comissão de Valores no Umbriar dos Estados Unidos, Joseph Jay Clayton abriu um processo contra Ripple Labs, a empresa por trás da XRP, por violação de títulos. Esse processo levaria a uma das maiores ações regulatórias da indústria de criptografia e ainda está em andamento. A gente que acompanha essa novela aí está sabendo que está andando e está andando a passos rápidos. Apesar de ter gente aí, ter inscritos achar que está demorado, galera, se esse processo fosse no Brasil, 2030 era pouco. Clayton agora ingressou na Fireblocks, uma empresa de 2 bilhões de dólares que atende a centenas de moedas digitais. A ironia nisso é que o XRP é uma das criptomoedas que a plataforma Fireblocks suporta. Em sua nova fundação de consultor, Clayton trabalha com a empresa para atender as necessidades dos clientes e a estrutura do mercado. Isso incluirá a implementação da tecnologia de segurança Fireblocks, anunciou a empresa em 19 de agosto. Estava tendo aí uma investigação de conflito de interesse, que ele estava trabalhando também num fundo ED, que é responsável por investir em Bitcoin e Ethereum. E agora está trabalhando numa empresa que apoia o XRP. Então, não sei o que anda acontecendo nos bastidores, não sei por que o processo, se realmente era necessário ter um processo para regulamentar o XRP no mercado. Às vezes já está tudo estruturado, tudo articulado, um teatro e estamos participando na plateia e achando que realmente o circo está pegando fogo. O ex-regulador comentou, compartilha a visão da Firebox de que a custódia de ativos digitais requer o mesmo nível de serviços que a custódia tradicional, ao mesmo tempo em que busca melhores resultados regulatórios em segurança, certeza e resiliência. Acho que o campo de oportunidades para trazer novas tecnologias para o nosso mercado financeiro é incrivelmente amplo e profundo. Então é complicado, né? Aparentemente, por essa fala aqui, ele apoia muito o mercado de criptomoedas. A Firebox é um custodiante de criptomoedas com sede em Israel que se concentra em usuários institucionais. Ela teve um crescimento explosivo nos últimos meses, revelando que seus clientes saltaram de 100 para 500 em apenas alguns meses. Desde o seu lançamento em 2019, ó, empresa bem nova. Já processou mais de um trilhão de dólares em ativos digitais. Há menos de um mês, levantou 310 milhões de dólares em uma avaliação de 2 bilhões de dólares de empresas com a Secoa Capital Sprite. A Firebox se orgulha de ter grandes empresas globais como clientes, incluindo a BNY, Mellon, Etoro, Revolution e Jim Stablecoin do Facebook. Então tá aí, galera. Uma empresa parece que tem grande renome no mercado e, apesar de ser nova, já está conquistando vários clientes, igual a Ripple. A gente vê a Ripple também que não é uma empresa antiga, uma empresa nova, recente, com o objetivo de reestruturar o mercado financeiro global e está fazendo parcerias com várias instituições, tanto privadas quanto bancárias. Entre aspas, vamos nos adaptar se a SEC considerar certos criptomoedas como títulos. Para um líder sob cujo mandato a SEC perseguiu um número de surpreendentemente alto de empresas de criptomoedas, Clayton está preocupado com a possibilidade da Firebox enfrentar o mesmo destino em um pouco, ele comentou. É muito irônico, né? Muito irônico mesmo. Mas tá lá. Acaba que também, galera, é a função dele, né? Uma hora ele é presidente da Comissão de Valores Numbiares, outra hora ele é empresário. Então acaba que tem que agir de acordo com a função dele naquele momento. Eu nem julgo, nem julgo. Mas que o processo é estranho, é estranho. A gente há de concordar com isso. Entre aspas. Eu sei que o CEO da Firebox, Michael, e seus colegas estão comprometidos com a conformidade regulatória. Portanto, na medida em que a SEC determina que certos ativos digitais que são negociados em plataformas são, na verdade, valores imobiliários e devem ser regulamentados de acordo, certamente entendo isso, disse ele. Então é isso. A gente nem pode julgar muito. Porque era função dele na época da SEC, apesar de estranho, de ser um processo assim meio contraditório, meio ilógico, como tem uma notícia aqui falando. Mas fazer o quê? Agora ele tá exercendo a função de empreendedor e corre risco da SEC também atuar a empresa que ele está trabalhando. A ironia do destino. O Firebox tem muitos clientes americanos e certamente depende muito dos envolvimentos regulatórios do país. Clayton deu a entender que a empresa estaria pronta para destacar qualquer criptomoeda que seja considerada um título. Talvez uma demonstração de sua convicção de que a SEC vencerá a batalha que ele começou contra a Ripple. Com certeza ele acha que a SEC pode vencer a Ripple no processo. E nós, como investidores de XRP, acredita que a Ripple pode vencer o processo em relação à comissão de valores imobiliários. Eu tento ser muito imparcial nas minhas avaliações e tudo que eu acompanho, mesmo investindo em XRP, colocando o XRP no meu portfólio de alto risco, eu ainda acredito que a Ripple tem mais chance de vitória do que a comissão de valores imobiliários. Por isso que eu acredito que um acordo esteja perto de acontecer. Não sei quando esse acordo vai acontecer, mas acredito que haverá um acordo entre as duas partes. Afinal, o XRP era a única criptomoeda importante que ele visava enquanto estava na empresa. Na verdade, foi sob sua liderança que um dos diretores isentou Bitcoin e Ether de serem rotulados como títulos. Um desse diretor foi o William Raima, se não me engano, porque está tudo acontecendo em volta dele. Clientel já trabalha na One River Asset Management, é isso aqui que eu falei para vocês, o fundo ED, que investe em Bitcoin e Ether. Uma empresa que recentemente entrou com Bitcoin ETF na SEC, mas uma ironia, pois ele rejeitou vários pedidos de Bitcoin ETFs. Então está aí. Os ETFs são negociados na bolsa de valores e ajudam as empresas a entrarem no mercado de criptografia. Ele ingressou no... Então aqui está pagando língua de todo qualquer lado, né, o Clayton. Clayton 589 está em todos os vídeos aí, um abraço. Ele ingressou no conselho de diretores de One River em março deste ano, apenas três meses depois de deixar a SEC. Isso aqui é o que está analisando o órgão, a Empower Oversight, está analisando se realmente houve conflito de interesse entre os ex-funcionários da SEC, porque o Clayton foi para um fundo de investimento e o William Raima foi trabalhar no escritório de advocacia que tem, em parceria com a Ethereum. Sua nomeação para a empresa causou alvoroso na comunidade XRP, que apontou que ele levou ao colapso do mercado XRP. Com certeza, né, quem acompanhou o mercado no ano passado viu que no final do ano foi um desastre. Até janeiro também estava sendo um desastre a cotação do XRP. Apenas para se juntar uma empresa que apoia totalmente as outras duas criptomoedas. Ether Bitcoin que competem com a XRP por participação do mercado. Com certeza competem com todas. Então tá aí, galera, muita ironia do destino, né, ver o Sr. Clayton trabalhando no mercado de criptomoedas e com uma empresa que tem uma parceria com o XRP e com um fundo que tem um ETF, né, lançou um ETF na SEC, que ele tanto criticou no momento da sua gestão. Bem irônico mesmo. E daí o mundo dá voltas, né, velho? Isso aqui é prova que o mundo gira, não gira, né, capota. Então tá aí, galera, espero que vocês tenham gostado da notícia. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o curtir, o apoio de vocês é muito importante pra mim. Um abraço e até a próxima. E lembrando que o vídeo não é indicação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Um abraço, até mais.